Qual o nome? Maria Eduarda Maria Eduarda, você é muito linda Maria Eduarda Obrigada Quantos anos? Nove Está estudando, estudando muito? Aham Por que você está aqui em Bicanga? Aqui em Bicanga? É que eu fui na praia, depois fui num clube E depois a gente veio para capaciar Você mora onde aqui? Eu moro em Serra Na Serra? Serra Sede? Não, só Serra Na Serra Ah tá, e está gostando aqui de Bicanga? Aham, aqui é muito legal Você está com quem aqui? Quem mais está com você aqui? Minha tia, que está ali, é minha prima Sua prima? É Qual é o nome dela? Vamos conhecer Como é que você chama? Jordana Jordana? É Quantos aninhos? Sete Sete? E está estudando em que série? Primeira Primeira? Ah, e essa amiguinha aqui? Vem cá Minha prima É minha prima também Qual o seu nome? Andriele Andriele? E você mora onde, Andriele? Eu moro na rua Três Lagoas Casa 43 Uau, qual o bairro? Três Lagoas Três Lagoas? É Minas? Não, ela mora lá em Barcelona Ah, em Barcelona É Mas é que vocês são três princesas Quantos anos você tem? Nove Sete Sete Sete, sete e nove Nove Nossa, que maravilha Vocês são primas, amigas? Sim Primas Vocês sabem cantar Ou dançar? Eu sei cantar É, jura? Canta um pedacinho pro tio Peraí É Como um zaque Eu quero subir O mais alto Que eu puder Só pra te ver Chamar barate E chamar tua atenção Para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, ó Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Eu largo tudo pra te seguir Nossa, que show Manda e manda muito Mandando de capela, sabia? Tem muitas pessoas que cantam no banheiro E quando o tio... Ai, vai cantar Vai mandar um pedacinho também? Não É porque meu irmão canta E ele tá aí? Ei, chama ele aqui Você canta também? O que você vai cantar pro tio? Um pedacinho Todo dia Santiago É exatamente igual Mas fica apagando o pau Qual a loquia Todo dia sem rodeio Ai, esqueci, né? Vamos ver O que é o seu irmão que canta? O que é o seu irmão que canta? Não, eu canto ele O que é dele? Chama ele Vem pra cá Ele Vem cá Ei, vem cá Ei, vem cá Vem cantar um pedacinho pro tio aqui Ei Vem cá Agora eu gostei Vem cá Qual é o seu nome? João Vitor João Vitor? Ô João Vitor, quantos anos? Dez Pô, parabéns João Vitor Primeira vez que sou em Micanga Tá gostando da praia? Não, já faz tempo que eu venho aqui É? Você mora em qual bairro? Minha mãe mora em Barcelona E meu pai mora em Barro Branco E minha avó mora em Serra Dourada Nossa, você é o campeão E a Jordana, que é sua irmã, não é isso? Ela me falou que você canta um pouquinho O que você vai mandar pra nós aqui? Eu sei cantar amor Eu sei cantar um monte de... Eu sei cantar... José Dede Camargo Eduardo Costa Eu vou mandar uma do Eduardo Costa Que tem um cara que canta muito aqui Vem sempre no domingo Você quer mandar pra gente mostrar pra ele? Ah não Pedacinho Ah, o que você quiser Que você achar melhor Qual música que você quer? Ah, qualquer uma do Eduardo Costa Todas são muito boas Manda qualquer... Escolhe uma e manda Vamos lá Guarde seu sorriso só pra mim Que eu te dou o universo em meu olhar Se sentir na pele um arrepio São meus dedos te tocando Pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampar em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou seu fã número um E com você Sou fã da vida O que que é isso? Ele é muito bom Você é bom demais Demais, demais mesmo Parabéns mesmo E vai mandar mais alguma? Ah, manda mais alguma Que tá show de bola demais Ele vibra muito Deixa eu pedir um minutinho aqui Que ele toca Teclado Teclado E eu também já cantei muito Vamos lá, João Vitor Vamos mandar Bruna e Marrone, é isso? Manda ver No dia do aniversário do nosso namoro Acordei até mais cedo Doitinho pra te ver E de repente eu vi a campainha E que surpresa Quando eu abri a porta Flores mandadas por você Quase não acreditei Que elas eram pra mim Mas quando li o bilhete Que dizia sim Nosso amor foi bom Enquanto durou E eu chorando Segurando o maldito buquê Perdida ainda Tentando entender porquê Nesse desespero Comecei a te chamar Mariane, você me prendeu Depois diz que não me quer Chora e grito por seu nome Mariane Com você meu mundo é mais feliz Bate forte o coração Volte e vem Amor me ame Mariane Mandar de capela Com essa potência, cara Você é o cara Meus parabéns mesmo Eu tô assim passado de ver